Rádio Mais Cultura A sua nova rádio cultural online Então, boa tarde, estamos de volta. Este é o terceiro bloco de emissões em direto, hoje sábado 13 de Abril 2013, aqui na sua Rádio Mais Cultura. E, como sempre, o terceiro bloco é dedicado ao programa História da Música. História da Música Um programa do maestro Hugo Lopes Alves. Então, muito boa tarde, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais um programa sobre História da Música. E, nestes programas, nos últimos dois programas, temos estado a fazer um pouco a revisão, digamos, daquilo que tem sido a educação e os vários sistemas educativos. Os vários sistemas educativos, não. As várias reformas curriculares e a evolução do sistema educativo em Portugal. Tendo em conta um pouco aquilo que se vai fazendo, principalmente, e é esse o nosso objetivo principal, em termos da educação cultural e, mais especificamente, em termos da importância da educação musical no currículo nacional. E, conforme falávamos na semana passada, a Unesco, há uns anos atrás, elaborou um relatório relativamente a esta questão, em que dizia, podíamos ler nesse relatório, que, embora o número de crianças com acesso à educação esteja a crescer, a qualidade do ensino continua a ser fraca na maioria dos países. A educação para todos é importante, mas é fundamental que os jovens recebam uma educação de qualidade. A aprendizagem na arte e pela arte pode reforçar alguns destes fatores. Uma aprendizagem ativa, um currículo localmente relevante, que suscita o interesse e o entusiasmo dos alunos, respeito pelas e participação nas comunidades e culturas locais, e professores preparados e motivados. Este é o relatório do Unesco, de 2006. Um outro relatório, de 2007, de Bamford, diz e refere que os programas de educação artística têm um impacto, um impacto na criança, no ambiente de aprendizagem e de ensino, e sobre a comunidade. Mas estes benefícios foram apenas observados onde se encontram instalados programas de qualidade. Ou seja, programas de fraca qualidade e inadequados pouco fazem para fortalecer o potencial educacional da criança ou para criar escolas de primeira categoria. A educação artística de qualidade apresenta altos níveis de participação e de relevância e não tem uma implementação mais dispendiosa do que os programas de fraca qualidade. Oferece a oportunidade de se iniciar uma reforma educacional sustentável e de realçar drasticamente a excelência global da educação. Devemos concentrar-nos menos na educação para todos e mais na participação em administrar a aprendizagem de qualidade para todos. A este respeito, as artes têm um imenso potencial para oferecer à educação. Isto é referido, então, no relatório de BAMFOR 2007, onde se pretende que deve ser promovida a expressão da diversidade cultural. A educação artística reforça a consciência da necessidade de cultura e promove as práticas culturais, constituindo o meio pelo qual o conhecimento e a apreciação da cultura e da arte são transmitidos de geração em geração. Muitos países estão sistematicamente a perder aspectos fundamentais e sensíveis das suas próprias culturas porque não são valorizados no sistema educativo ou não estão a ser transmitidos às gerações futuras. Existe, por isso, uma evidente necessidade dos sistemas educativos incorporarem e transmitirem os conhecimentos e as expressões culturais nacionais e esta necessidade pode ser satisfeita pela educação artística em ambientes educativos formais e não formais. Isto é referido, também, no relatório da Unesco 2006. Na escola, a arte não tem de se confinar aos minutos de uma disciplina, nem de ser vista como tempo roubado às disciplinas ditas sérias, que contam para a média, e muito menos de ter uma função complementar na formação geral de um jovem. A arte não deve ser também encarada como ocupação dos tempos livres. O seu contributo reside no treino dos sentidos, no prazer estético e no desenvolvimento de uma dimensão criativa na relação do indivíduo com o mundo. Por isso, a educação artística nas escolas e fora das escolas será feita de pequenos gestos coletivos e cotidianos, numa grande proximidade entre professores e alunos, para que se instale essa familiaridade e esse desejo de prosseguir a descoberta das regras da arte, das suas técnicas e, mais tarde, para alguns, a invenção de si como artista. Desenvolver a literacia artística, ou seja, a capacidade de comunicar e interpretar significados usando linguagens das disciplinas artísticas, é um processo sempre inacabado de aprendizagem e participação que contribui para o desenvolvimento das nossas comunidades e culturas num mundo onde o domínio de literacias múltiplas é cada vez mais importante. Tal processo implica as competências comuns a todas as disciplinas artísticas, aqui sintetizadas em quatro eixos interdependentes. Um primeiro, a apropriação das linguagens elementares das artes. Um segundo, o desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação. Um terceiro, o desenvolvimento da criatividade. E, ainda um último, compreensão das artes no contexto. Relativamente à expressão e educação musical. As competências artístico-musicais desenvolvem-se através de processos diversificados, de apropriação de técnicas, de experiências de reprodução, de criação e reflexão, de acordo com os níveis de desenvolvimento das crianças e dos jovens. Estas competências visam a construção da literacia musical em nove grandes dimensões. Em primeiro lugar, o desenvolvimento do pensamento e imaginação musical, isto é, a capacidade de imaginar e relacionar sons. Em segundo lugar, ao nível do domínio de práticas vocais e instrumentais diferenciadas. Em terceiro lugar, ao nível da composição, orquestração e improvisação em diferentes estilos e géneros musicais. Em quarto lugar, a compreensão e aquisição de diferentes códigos e convenções que constituem as especificidades dos diferentes universos musicais e da poética musical em geral. Em quinto lugar, a apreciação, discriminação e sensibilidade sonora e musical crítica, fundamentada e contextualizada em diferentes estilos e géneros musicais. Em sexto lugar, compreensão e criação de diferentes tipos de espetáculos musicais em interação com outras formas artísticas. Em sétimo lugar, conhecimento e valorização do património artístico musical, nacional e internacional. Ainda em oitavo lugar, a valorização de diferentes tipos de ideias e de produção musical, de acordo com a ética do direito autoral e o respeito pelas entidades socioculturais. E, finalmente, o reconhecimento do papel dos artistas como pensadores e criadores que, com os seus olhares, contribuíram e contribuem para a compreensão de diferentes aspectos da vida cotidiana e da história social e cultural. Um estudo comparado, relativo a oito países europeus, elaborado recentemente, mostra que, no que se refere à educação artística no ensino básico, o currículo português não apresenta, digamos, sinais discrepantes, dignos de nota em relação aos dos restantes países analisados. No entanto, constata-se que Portugal é o que apresenta o ciclo mais curto no que respeita à oferta das aprendizagens. Ou seja, o aluno português é hoje o único a quem não são apresentadas possibilidades de frequentar disciplinas de âmbito artístico após completar 15 anos de idade, uma vez terminado o nono ano de escolaridade. E eu aqui também permito-me dizer o seguinte. De facto, pode ser, será, é possível, digamos, a um aluno no sistema educativo português fazer os seus estudos curriculares dentro da educação básica obrigatória. Pelo menos até o nono ano. Pode, de facto, seguir um programa de estudos ao nível da educação artística e, neste caso, da educação musical. Mas não é bem assim tão claro esta situação. Porque, na realidade, em termos da estrutura curricular para os vários ciclos de ensino, temos que, para o primeiro ciclo do ensino básico em Portugal, neste momento, portanto, do primeiro ao quarto ano, uma antiga primária, o desenvolvimento de competências acontece em áreas disciplinares. E, portanto, expressões onde se incluem, portanto, a expressão musical com um leque de competências a desenvolver, mas onde se prevê que todas essas áreas curriculares e as expressões devem ser dinamizadas pelo professor que leciona a turma. E, portanto, não é assim tão simples estarmos a falar de uma verdadeira iniciação musical quando este é um assunto ministrado por colegas que, naturalmente, não possuem os mesmos artifícios técnicos e os mesmos conhecimentos que um professor, de facto, específico e especializado na área da música, da educação musical. Depois, no segundo ciclo do ensino básico, ou seja, no quinto e no sexto ano de escolaridade, aí sim, está a educação musical aparece referenciada como, de facto, uma disciplina académica, como uma disciplina fazendo parte da estrutura curricular do segundo ciclo. E com um programa específico de competências a adquirir ao longo do segundo ciclo. E depois, a partir do terceiro ciclo, ou seja, sétimo, oitavo e nono anos, na realidade, não podemos dizer que esta situação se mantenha. Porque, de facto, não se mantém. Digamos que, o que está previsto é que os alunos do terceiro ciclo poderão optar pela disciplina de educação musical. Mas também é necessário que esta disciplina possa acontecer em termos de oferta de escola. O que, apenas em poucos casos, isso acontece. Em muito poucos casos. E, portanto, não se pode comparar da mesma forma com aquilo que se passa com os outros sistemas educativos europeus em que, de facto, a situação não é bem assim. Aliás, há um estudo interessante ao qual iremos estar a acompanhar, aliás, nos próximos programas, tem a ver com, como vos dizia, um estudo do programa Eurídice, que, no fundo, tem a ver com... Aliás, o nome do estudo é mesmo este, o título do estudo, que é Educação Artística e Cultural nas Escolas da Europa, e que é um programa elaborado pela própria Comissão Europeia, e que é um estudo da rede Eurídice. Portanto, uma agência de execução relativa à educação, ao audiovisual da cultura. Portanto, este é um estudo, com o título Educação Artística e Cultural nas Escolas da Europa, é um estudo ao qual iremos debruçar-nos nos próximos episódios deste nosso programa a História da Música, porque, de facto, eu insisto que... E, de facto, esta é a minha profunda convicção que, em termos daquilo que é a aprendizagem cultural, na qual, obviamente, incluirei a música, considero que é absolutamente fundamental para que possamos criar jovens e adultos com uma maturidade específica, com uma sensibilidade específica, que, infelizmente, não é aquilo que vemos acontecer. Nós vemos muitos tecnocratas, vemos pessoas muito conhecedoras do seu método profissional, pessoas que são, de facto, capazes de coisas excepcionais em termos da ciência, etc., mas que perdem um pouco da sua sensibilidade porque não a trabalharam através do culto do, como dizia um amigo meu, da filosofia do culto do belo na música. E, de facto, este educar dos sentidos e dos afetos será absolutamente fundamental e será conseguido, naturalmente, se tivermos uma disciplina, uma disciplina em um estudo, uma área curricular abrangente e, por mais espaçada ao longo dos vários ciclos de ensino, que, com certeza, permitiria, com certeza, ter outros resultados. Regressando ainda ao que vos falava há pouco sobre a questão de o aluno português ser, hoje, o único na Europa, a quem não são apresentadas as possibilidades de frequentar disciplinas de âmbito artístico após completar 15 anos de idade, ou seja, uma vez terminado o nono ano de escolaridade. E eu aqui discordo um pouco porque, de facto, a oferta e a possibilidade existe, mas é uma possibilidade escondida porque até aos 15 anos de idade, de facto, depende se essa disciplina faz ou não parte do leque da oferta da escola. E, portanto, se, de facto, em termos legais e em termos curriculares até aos 15 anos no sistema educativo português é possível, de facto, um aluno manter uma aprendizagem ao nível da educação musical, isso, de facto, também não se concretiza, de facto, assim, porque, na realidade, é preciso que, no sétimo, oitavo e nono, essa escola tenha, como disciplina de oferta de escola, algo nessa área da educação musical, o que nem sempre acontece. Isso, aliás, acontece pouquíssimas vezes. Aliás, ainda há um relatório também do pedagogo Jorge Santos, 2007, que conclui que a educação artística posta em prática num ensino básico regular deveria, progressivamente, passar a incluir na área da música uma oferta mais abrangente, inclusivamente, de formação em instrumentos musicais, promover formações corais e orquestrais escolares, dirigidos, dirigidos, claro, por professores devidamente qualificados e requalificados, se necessário, e ainda incluir espaços de formação no domínio da dança e no drama, dirigidos por pessoal docente especializado. Estamos a ver aqui, portanto, que se trata de algo que não é bem aquilo que nós encontramos, não é verdade? e muita coisa teríamos a ver e a falar relativamente a este assunto. Ainda, assim, muito rapidamente, naquilo que vos irei falar a partir da próxima semana, que tem a ver com este estudo europeu, relativamente às metas da aprendizagem, da educação artística e cultural nas escolas da Europa, tem-se só a ficar assim com um panorama geral e que tem a ver com o seguinte, que tem a ver com o ensino da música, portanto, noutros sistemas do ensino europeu. E vejamos, em Espanha, do outro lado da fronteira, o ensino é obrigatório dos 6 aos 16 anos de idade e divide-se em duas etapas, a educação primária, três ciclos, com a duração de dois anos cada um, equivalente ao nosso primeiro e segundo ciclo, depois a educação secundária obrigatória, com quatro cursos, equivalente ao nosso terceiro ciclo e secundário. Em termos de currículo, o governo estabelece as matérias mínimas, que são depois alargadas por cada uma das comunidades autónomas, num segundo nível, cada centro educativo adapta e desenvolve este currículo básico ao seu caso em particular e, por fim, cada professor programa as aulas de acordo com o grupo de alunos específico e apresenta determinadas unidades didáticas. No ensino primário, equivalente ao nosso primeiro e segundo ciclo, as áreas obrigatórias são os conhecimentos no meio social, natural e cultural, a educação artística, a educação física, a língua castelhana e a literatura, a língua oficial e a literatura própria da comunidade autónoma, se existir, ainda a língua estrangeira e matemática. Portanto, os centros educativos têm autonomia pedagógica na escolha dos diferentes manuais e materiais didáticos que são utilizados. Na Alemanha, a educação obrigatória em full time abrange os jovens entre os 6 e os 15 e os 16 anos. As áreas da educação incluem a leitura, a escrita, a aritmética, a introdução às ciências naturais e sociais, a arte, a música, o desporto e a educação religiosa. Em Inglaterra, o ensino é obrigatório entre os 5 e os 16 anos. O currículo da educação obrigatória em Inglaterra está dividido também em diferentes níveis. O primeiro dos 5 aos 7 anos, o segundo dos 7 aos 11, o terceiro dos 11 aos 14 e depois dos 14 aos 16. Inclui inglês, matemática, ciência, design e tecnologia, tecnologias de informação e comunicação, educação física, história, geografia, arte, design e música. A educação religiosa é obrigatória também desde o primeiro nível. Finalmente, ainda também em relação, por exemplo, à Finlândia, em que o ensino obrigatório começa quando as crianças têm 7 anos de idade e dura 9 anos. O currículo é estabelecido pelo Quadro Nacional de Educação e inclui objetivos e critérios de avaliação. De acordo com estas normas, cada escola, juntamente com as autoridades locais, estabelece o seu próprio currículo que atenda às especificidades do contexto local. As áreas obrigatórias são a língua materna, e literatura, uma segunda língua nacional, línguas estrangeiras, o ambiente, a educação para a saúde, religião ou ética, história, estudos sociais, matemática, fisico-química, biologia, geografia, educação física, música. e depois outras disciplinas que agora não vale a pena estarmos aqui a indicar porque eu vou voltar então a este relatório, de facto, a partir do próximo programa e para, de facto, poder ir consubstanciando este meu conceito, esta minha ideia, esta minha convicção de que, de facto, um país será tão mais rico quanto maior for o grau de educação cultural dos seus cidadãos. Isto é algo que, sinceramente, defendo desde, desde sempre, desde há muitos anos, e, de facto, critico e não entendo como no nosso país não se dá a devida importância à educação artística, à educação musical, inclusivamente, a forma como até se podiam criar lá, digamos, transversalidades através da educação musical com outras disciplinas. Aliás, tudo isto também se encontra um pouco refletido neste relatório Eurídice, que tem a ver com, isto tem a ver, isto é uma rede de informação sobre educação na Europa, e este relatório com o título Educação Artística e Cultural nas Escolas da Europa é, de facto, algo bastante interessante que eu faço questão de vos trazer para, de facto, podermos refletir em conjunto sobre este assunto. Deixo-vos, vou-vos ler apenas, este é um relatório de 2009, e vou-vos ler apenas aquilo que foi escrito na introdução a este relatório por Jean Figuel, que era o Comissário Europeu responsável pela Educação, Formação, Cultura e Juventude, e, portanto, nesta altura, em setembro de 2009. E diz-lhe, então, portanto, no prefácio ao relatório, o seguinte, o papel da Educação Artística na formação de competências dos jovens para o século XXI tem sido amplamente reconhecido a nível europeu. A Comissão Europeia propôs uma Agenda Europeia para a Cultura que foi subscrita pelo Conselho da União Europeia em 2007. Esta agenda reconhece o valor da Educação Artística no desenvolvimento da criatividade. Além disso, o quadro estratégico da União Europeia para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação ao longo da próxima década realça claramente a importância de competências essenciais transversais, incluindo a sensibilidade cultural e a criatividade. 2009 é o ano europeu da criatividade e da inovação, o que acentua o reconhecimento das ligações entre sensibilidade cultural e criatividade. Esta iniciativa aborda temas como a promoção da criatividade artística e de outras formas de criatividade em todos os níveis e tipos de educação. Ao mesmo tempo, a Resolução de 2009 do Parlamento Europeu sobre os estudos artísticos na União Europeia apresenta recomendações fundamentais para o desenvolvimento e para a maior coordenação da educação artística a nível europeu. Projetos de investigação anteriores sobre o potencial da educação artística como forma de melhorar a criatividade dos jovens sublinharam a necessidade de melhorar continuamente a sua qualidade. Para ajudar a dar resposta a esta exigência e a identificar as melhores práticas, a Rede Euridis publica esta visão global do Estado da Educação Artística e Cultural na Europa. O estudo contém informações comparativas sobre a oferta de educação artística e cultural nos currículos de 30 países europeus. Abranja as metas e os objetivos de uma educação desse género, a sua organização, a oferta de atividades extracurriculares, bem como iniciativas para desenvolver a educação artística e cultural. Adicionalmente, o documento inclui informações importantes sobre a avaliação dos alunos e sobre a formação de professores no domínio das artes. Demonstra claramente, por exemplo, que a música e as artes visuais são as disciplinas mais frequentemente ensinadas nas escolas ao nível do ensino básico e que a participação de artistas profissionais na educação artística é bastante limitada, o que é um paradoxo. O estudo chama a atenção para a importância da colaboração entre os vários atores na educação artística. Termina, então, este comissário europeu dizendo que acredito que o presente estudo da rede Euridis proporcionará a todos os interessados neste tema uma visão valiosa de um modo como a educação artística e cultural é desenvolvida nos países europeus e que será de grande interesse tanto para professores como para decisores políticos. Estamos a ver, portanto, um relatório de muita qualidade que compara a evolução e a forma como as disciplinas de âmbito artístico integram os diversos sistemas educativos em cerca de 30 países portanto, um relatório muito minucioso muito promenorizado ao qual vale a pena de facto pelo menos conhecer um pouco em termos das ideias iniciais das conclusões a que se chegou e que têm muito a ver com isto que eu tenho vindo a defender aqui nos últimos dois programas esta questão da importância absolutamente estrutural do estudo e da introdução com qualidade de uma disciplina de caráter perdão de caráter cultural nas escolas estamos portanto nesta 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 situação assim termino hoje este meu programa sobre esta questão do ensino da música no sistema educativo português e já apontando para este relatório eu iria disse que vos irei trazer as suas conclusões principais no próximo programa e então de seguida dentro de 15 dias iremos começar então a tratar das nossas histórias da história da música e avançar por outros caminhos mas perdoar-me aos nossos ouvintes mas entendo que é absolutamente fundamental traçar de facto o nosso ponto de partida isto é extremamente importante e percebermos que de facto infelizmente podíamos tratar estas questões da educação cultural de uma forma muito mais muito mais a condizer digamos assim muito mais concentrâneas com aquilo que de facto é essa educação absolutamente necessária e premente que é a educação dos afetos e da sensibilidade que só através de uma educação cultural e musical pode acontecer muito obrigado por terem ouvido espero que não tenha sido maçador um resto de boa semana então até sábado boa tarde história da música um programa do maestro Hugo Lopes Alves e pronto foi o programa história da música que nos ocupou o terceiro bloco de emissões da manhã de sábado dia 13 de abril de 2013 aqui na Rádio Mais Cultura e estamos chegados então ao final da nossa emissão da manhã vamos ter agora um intervalo um pouco mais prolongado não é? é o intervalo para almoço e como sempre regressaremos às três horas da tarde e da parte da tarde iremos ter também então o programa Literatura e Símbolo e cá estaremos para vos fazer companhia e trazer mais alguma informação e música aqui no espaço da Rádio Mais Cultura bom almoço regressamos às 15 horas então até mais logo Rádio Mais Cultura a sua nova Rádio Cultural online Rádio Mais Cultura 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 Rádio Mais Cultura